Tua resenha tá gravando tudo, ETN gravações Vamos falar de amor Que já uma entona em DT Provisões Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café estria, o oceano apaga O sentimento nasce, desce e apaga O povo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só te amou, ninguém consegue sobre Canta pro meu Ziz Mep, vai! Corrindo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da volta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? Corrindo embora Corrindo embora Corrindo embora Corrindo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da volta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café estria, o oceano apaga O sentimento nasce, desce e apaga O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só te amou, ninguém consegue sobreviver E aí? E aí? E aí? Já disse o que eu tinha prazer, já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o que eu morro da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? Já disse o que eu tinha prazer, já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o que eu morro da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Meu patrão Zival, iPhone de Maceió Tiago Alvina de Maceió Organização Público e Júlio DT Produções Um abraço para o aeronau do evento Se apaixona comigo Repertório novo Pra falar de amor É TN Gravações, gravando tudo Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí? E aí? O que é que a gente vai fazer? Diz aí? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tanto sorriso por aí Você querendo meu Tantos olhares me olhando E eu querendo seu Eu não duvido, não E não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Que sorte é nossa Tanto sorriso por aí Você querendo meu Tantos olhares me olhando E eu querendo seu Eu não duvido, não E não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você Tô seguindo você E aí O que é que a Cindy vai fazer? Alô e gostar isso Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você quer e eu também Tantos olhares me olhando E eu quero e eu também Eu não duvido, não E não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você quer e eu também Tantos olhares me olhando E eu quero e eu também Eu não duvido, não E não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa TV Produções Alô Bijão, Alô Tone Vamos junto Mais uma pra tocar seu coração Vamos falar de amor Retene gravações Tá gravando tudo Bora jornalira Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce Não para É uma história que se complicou E eu sempre o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços E botar as costas Me dá um abraço A maldade do tempo me fez Eu me afastar Canta, minha gente Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração vai ser pena E eu só sei a que eu Eu mudo lá na cama Eu ligo a televisão Olho seus olhos no espelho E o telefone Com minha mãe Do tanto que eu te queria E o perto nunca bastava Essa proximidade não dava E pedindo o que era real E no que eu evitei Escrevi as histórias Deixei o cabelo crescer Que vende com a linda história Confesso Vem a maldade Do que não consegue Vem afastar de você Te comem tantos segredos Que já não era só meu Imagina um velho diário Que nunca me pertenceu Muitas palavras não te traz Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração vai ser pena E eu só sei a que Ludo lá na cama Eu ligo a televisão Olho seus olhos no espelho E o telefone Essa banda é diferente Aceita ela É tempo de gravações Meu querido Dan Rezen Grabando ao vivo E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu só sei a que Ludo lá na cama Eu ligo a televisão Olho seus olhos no espelho E o telefone E eu só sei a que E quando chega a noite E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu só sei a que Ludo lá na cama Eu ligo a televisão Olho seus olhos no espelho E o telefone Quando abraça o simbão do iPhone Simbão iPhone de Maceió E o show digital Tiago Almeida de Maceió Meu amigo Jornalina Esse é meu padrão Para o Jornalina Para o Jornalina Repertório novo pra vocês Essa aqui é nossa Tá no nosso CD ao vivo Tô passando por meus momentos Tô desnorteado Coração doendo Pertubado no santo Isso é sintomas De quem tá sofrindo de paixão Sabe, meninas, a noite É difícil o meu dia Sinto sua ausência Sua companhia Tá fazendo falta Pro meu coração Pergunta, estou bem Não vá, fico, muda Esse meu silêncio Já responde tudo Não te esquece Eu assumo O que eu mais queria Era você no meu mundo Não te esquece Eu assumo O que eu mais queria Era você no meu mundo Sou mulher, sou louca e chora Sem teu amor Sem teu amor Tá difícil viver desse jeito Sou mulher, sou louca e chora Sem teu amor Sem teu amor Sua porta machucar meu peito Tô passando por meus momentos Todos todos no teatro Coração doendo E tô bagunçado Isso é sintomas De quem tá sofrendo de paixão Já no nosso ano É difícil o meu dia Sinto sua ausência Sua companhia Tá fazendo falta Pro meu coração Pergunta, estou bem Não vá, fico, muda Esse meu silêncio Já responde tudo Não te esquece Eu assumo Que eu mais queria Era você no meu mundo Não te esquece Eu assumo Que eu mais queria Era você no meu mundo Sou mulher, sou louca e chora Sem teu amor Sem teu amor Tá difícil viver desse jeito Tá difícil viver desse jeito Sou mulher, sou louca e chora Sem teu amor Sem teu amor Se uma porta machucar meu peito Sou mulher, sou louca e chora Sem teu amor Sem teu amor Tá difícil viver desse jeito Sou mulher, sou louca e chora Sem teu amor Sem teu amor Se uma porta machucar meu peito Já pensou? E aí, minha gente? Joga, joga Vamos dançar Repertório novo pra vocês Vai, é tênis Vai Bora beber Bora beber Não, não posso não Minha mulher O nome dela é confusão Bora beber Vou dançar Não, não posso não Ela não deixa eu sair Vai, vai Meu amigo, um conselho eu vou te dar Não, não posso não Não, não posso não Antes eu vivia nada, nada Agora sou confusão Viu, só confusão Viu, só confusão Viu Vou dançar Não, não posso não Não, não posso não Ela não deixa eu sair Viu, só confusão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu amigo, um conselho eu vou te dar Não case, não vivo Não case, não vivo Não case, não vivo Todo mundo quer saber Por que deixei de ser salvado Sou homem assinado Sempre sinto vigiado Bora beber Vou dançar Não, não posso não Minha mulher O nome dela é confusão Bora beber Vou dançar Não, não posso não Ela não deixa eu sair Nenhum copo Bora beber Vou dançar Não, não posso não Minha mulher O nome dela é confusão Bora beber Vou dançar Não, não posso não Ela não deixa eu sair Nenhum copão Vai, vai Meu nome diz Alceu Music Cipa o iPhone Na C.O. Em Jog Digital Fala pra ela Que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava assim Faz elas acreditarem Que era de dó Que era de dó Que eu sempre fui um cara achado E nem sabe quanto tava do meu lado Que a gente foi no mal teu homem E cê não conta 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 E que cê não conta E cê não conta Eita, paixão, eu sou essa minha história Fala pra ela que você foi Que voltou a ser, minha cara tá parecendo uma alma Faz elas acreditarem que era de novo e ainda tava E eu sempre fui um cara chato e nem sabe como tava do teu lado Que a gente ganhou até o mundo e cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta e cê não conta, e cê não conta Que ainda chora é vendida e cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta e cê não conta, e cê não conta Que a gente foi de uma pergunta e cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta e cê não conta, e cê não conta Que ainda chora é vendida e cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta e cê não conta, e cê não conta Isso você não conta Da resenha gravando tudo Diz Velha ensinada até no jeito de andar Quando ela chega, já não fala pra olhar Vem pra minha preta que a ideia é uma só Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó Já é cheio que é louco, vem pra flotinhas e apareça Se quer amar, vamos dar direito Se quer amar, vamos dar direito A sua e não tem que rezar porque essa mina não tem dó Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó O nome dele é Daniel Nicos Velha ensinada até no jeito de andar Quando ela chega, já não fala pra olhar Vem pra minha preta que a ideia é uma só Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó Já é cheio que é louco, vem pra flotinhas e apareça Se quer amar, vamos dar direito Se vai amar, vamos dar direito Ajoelhou tem que rezar porque essa mina não tem dó Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó Ei, aqui, ó Aceita ela, vai Cadê a mão do camarote Joga, joga, joga a mão pra cima e tenta ser Sim, 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 sim Joga a mão pra cima e grita Sim, 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 sim Você achou que eu ia sofrer, se eu tinha meu plano, não pensava de nada A minha cita tava desastrada, o grande homem era mulher Se a mulher que aparece, eu vi de nada, foi me enganado Você achou que eu ia sofrer, se eu tinha meu plano, não pensava de nada A minha cita tava desastrada, o grande homem era mulher Se a mulher que aparece, eu vi de nada, foi me enganado Coroza e a minha cita, achou que eu ia sofrer, se eu tinha meu plano, não pensava de nada Esse almoço é pra você, que eu sou de prova que sou eu Vai vendo Eu tô solta na balada e o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você vai em casa, eu tô batido pra bebendo Vai vendo Mostrando selfie com os graça, você fica sabendo Vai vendo Você achou que eu ia sofrer, se eu tinha meu plano, não pensava de nada A minha cita tava desastrada, o grande homem era mulher Se a mulher que aparece, eu vi de nada, foi me enganado Você achou que eu ia sofrer, se eu tinha meu plano, não pensava de nada A minha cita tava desastrada, o grande homem era mulher Se a mulher que aparece, eu vi de nada, foi me enganado Com a mulher que sai do céu, achou que eu ia me enganar, não pensava de nada Esse almoço é pra você, que eu sou de prova que sou eu Vai vendo Eu tô solta na balada e o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa, eu tô batido pra bebendo Vai vendo Postando selfie com os graça, você fica sabendo Vai vendo Essa banda é diferente, hein Aceita, é Só grita feliz, joga a mão da cima e grita sempre Aceita, 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 aceita Cibau, Iphone, Maceió Isso é 100% das vendas são É pra tocar no paredão Só grita feliz, joga a mão pra cima e grita sempre Sim, 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 sim Alô Cibau, Iphone Canta pra mim Chama ela, chama ela que ela vem Chama ela, chama ela que ela vem Chama ela E se não tá bebendo, chama ela que ela vem Se é pra andar na lancha, chama ela que ela vem É pra andar na minha vincente, chama ela que ela vem Pra andar na minha nave, chama ela Chama ela, chama ela que ela vem Chama ela Chama, chama, chama ela, chama ela que ela vem, chama ela E se ela tá na tua mesa, quer beber e nada vem Chama ela, vem pra mim, aqui meu fãs, jovem, sim O mundo é escuro, o mundo é de mim, sim, a massa que é bandido Chama ela, chama ela que ela vem, chama ela Chama, 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 chama ela, chama ela que ela vem, chama ela Chama ela, chama ela que ela vem, chama ela Chama, 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 chama ela, chama ela que ela vem, chama ela Me chama, Pernambuco, que eu venho, ouveu pra vocês Joga, joga, joga a mão pra cima e briga, sim, sim, sim E se nós tá bebendo, chama ela que ela vem Se é pra andar na lã, chama ela que ela vem, é pra andar na mil e cem Chama ela que ela vem, pra andar na minha nave, chama ela que ela vem Vou chamar ela, chama ela que ela vem, chama ela Vou chamar ela, chama ela que ela vem, chama ela E se ela tá na tua mesa, quer beber e nada vem Chama ela que pra mim, aqui meu fãs, jovem, sim Tudo velho, suco, louco, dá rumo, é de mim, sim, tá passando, tem bondinho Vou chamar ela, chama ela que ela vem, chama ela Vou chamar ela, chama ela que ela vem, chama ela Vou chamar ela, chama ela que ela vem, chama ela Vou chamar ela, chama ela que ela vem, chama ela Essa banda é diferente Meu amigo Júlio e Túlio Vê de provisóis Só quem tá feliz Joga a mão pra cima e grita C Sim, sim, sim Bora, Joga, Vira Não faz assim, não me toca assim, vou sacar no trato Sei que demoramos há um tempo, mas a dor espera Tiramos minha vez força, sabe que desse jeito vamos pegar fogo aqui no carro Tô só que eu tenho vontade de fazer aquilo que tu pensas Às vezes dá vontade de avançar, fazer social, não sei quanto a dor de tudo Tu acha vez que é minha vontade de dizer não só por a vaidade Dá um passo a passo, canta pra mim, palmarista A nossa primeira vez Tem que ser algo especial, fora do normal A nossa primeira vez, você é um carro Não pode ser em qualquer sim, nem qualquer pego Tem que ser algo especial, fora do normal Chegou a hora de ir embora Tô muito feliz de estar aqui hoje com você Obrigado meu querido Djalma que acreditou Galera boa da ADT pra audições Eu tava morrendo de saudade do Pernambuco Chegar aqui e ver vocês cantando minhas músicas Você não sabe o que isso significa pra mim Canta pra mim Tudo bem com vocês? E quando você me deixou Mas bastou só um minuto Pra eu pensar Me conhecer Quem sabe a vida vai ficar nela sem você Vai que é bom pra me deixar o mundo girar Não corri atrás e te deixar pra lá Olha as voltas que o mundo dá Ha-ha! Corando e perdido, volta Só que agora Palmarista, eu quero ouvir Eu vivo em perigo Tá vindo aí? Tá vindo aí? Tu na primeira fila E vende ser feliz Escove suas chances Não valorizou Tá vendo? O mundo girou Tá vendo aí? Tá vendo aí? Na primeira fila, em vez de ser feliz Se a sua chance não valorizou Tá vendo? O mundo girou E rotei, rotei, rotei O mundo girou E aí, meu Pernambuco? É São Miranjo E quando você me deixou Eu pensei até eu chorar Mas bastou só um minuto Pra eu pensar E reconhecer Quem sabe a vida vai ficar melhor sem você Vai que é bom pra me deixar o mundo girar Não correr atrás e te deixar pra lá Olha as voltas que muda Segura o baixinho que eu quero ouvir E hoje, olha quem tá dando conta Hoje é o que eu quero ouvir Palmares, eu quero ouvir vocês Meu filho, meu Deus Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tu na primeira fila, em vez de ser feliz Se a sua chance não valorizou Tá vendo? O mundo girou Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tu na primeira fila, em vez de ser feliz Se a sua chance não valorizou Não valorizou Tá vendo? O mundo girou E onde? E onde? E onde? E onde? O mundo girou Essa banda é diferente Aceita ela Só quem tá feliz Só quem tá feliz Joga a mão pra cima e grita assim Sim, 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 sim Vem ter traduções Quem tá feliz aqui Repertório novo Vai, vai Eu tô no meu Pernambuco Vai, Jornalinha Eu te lembro Quando você vem falar E ainda sente o mesmo Do seu ex-amor Eu também já passei por essa Uma vez E sempre E você passou Eu te entendo Seu coração tá fechado Não ilude medo De não superar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai Conta meu Pernambuco Eu também já passei por essa Eu também já passei por essa Uma garrafa Não existe Sou eu Pisando em você Vem me agora Vem me E quer saber Deixa a vida Pra lá São águas passadas Com sorriso de sempre Mas de uma garrafa Não existe Sou eu Não dá pra dizer Vem me agora Vem me E quer saber Deixa a vida Apagar Deixa a vida E se embarca Só A TN gravações Travando tudo Verão lá Onde é vento Já foi o Eric Beijo Simbal Iphone Maceió Toma na borda Em show De citar Eu te entendo Seu coração tá fechado Não é lindo de medo De não superar Mas vai passar Ser esse Seu segundo Quanto Se você precisar Vai passar Ser esse Seu segundo Quanto Se você precisar Ai, ai, ai Mas de uma garrafa Na mente Sou eu Pisando em você Vem me Vem me E quer saber Deixa a vida Pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre Mas de uma garrafa Na mente Sou eu Troca pra dizer Vem me Bora Vem me E quer saber Deixa a vida Pra lá Com o sorriso de sempre Mas de uma garrafa Na mente Sou eu Pisando em você Vem me Bora Vem me E quer saber Deixa a vida Pra lá São águas passadas E outra coisa Quero agradecer também O querido Simbal Iphone De Maceió Também Enzo Digital Quem tá gravando aí É ETN Gravações E Dan Resenha Gravando Tudo São Pronto Vale 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 E aí Bora Moupinha Apareção Moupinha Apareção Moupinha Apareção E a galera tá pedindo pra tocar no paredão As novinhas vão subindo e descendo a terra Olha a novinha, vai no chão Se eu quero coesia, eu escuto roupa nova Escuto do Japão, os caras que são pano Mas eu sou nova e tô solteira, nada, nada O que eu quero é curtir, eu quero é beijar E dá meu paredão, o que eu quero é roubar Ovinha, vai no chão, ovinha, vai no chão Ovinha, vai no chão, o som, o som Olha a novinha, vai no chão Ovinha, vai no chão, ovinha, vai no chão, o som, o som, o som Vai no chão Vai no chão Vai, vai Joga a mão pro céu e bate na palma da mão Quem bate esquece Quem apanha lembra Sei que não lembra as vezes Que pisou no meu coração Eu sinto pisada Um tanto humilhada Até que eu decidi que de hoje em diante Não choro mais não Não é que eu esteja cuspindo no prato Que um dia eu vou te É que eu tô passando pra te dar um recado Que ontem mesmo eu esqueci Canta pra mim, palmares Sabe quando eu vou ficar com você? Minha visão nunca, nunca, não Sabe quando é que eu vou te querer? No dia de São nunca, nunca mais Sabe quando eu vou ficar com você? No dia de São nunca, nunca mais Sabe quando é que eu vou te querer? No dia de São nunca, nunca mais Aceita ela Aceita ela Seu meu jovem Tetebrações Alô de Jaume Quem bate e esquece Quem apanha a língua Sei que não lembra as vezes Que pisou no meu coração Eu sinto pisada Um pouco humilhada Até que eu decidi que de hoje em diante Não choro mais não Não é que eu esteja cuspindo no prato Que um dia eu vou te É que eu tô passando pra te dar um recado Que ontem mesmo eu esqueci Sabe quando eu vou ficar com você? No dia de São nunca, nunca mais Sabe quando é que eu vou te querer? No dia de São nunca, nunca mais Sabe quando eu vou ficar com você? No dia de São nunca, nunca mais Sabe quando é que eu vou te querer? No dia de São nunca, nunca mais Aceita ela Seu meu jovem Voltei, bebê Essa palavra é diferente É TN Gravação, não está gravando tudo Chama, chama, chama Para todas as burguesias Vai! Vai! Vai, calma, bebê! Um estericista Malho de entrego Vida de artista Saca dinheiro Vai de motorista Seu carro é forte Vai! Na casa de praia Sai pra balada Dança pra estar Com a mulherada Puguesinha, puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha, puguesinha Ela tem o que quer Puguesinha, puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Um coração Suque de maçã Eita, pô rosa Puguesinha, puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Na maior candaia Sai pra balada Dança pra estar Cadê a galera do fundão aqui? Puguesinha, puguesinha, puguesinha Puguesinha Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Suque de maçã Suque de maçã Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Puguesinha, puguesinha Cadê os gatinhos e gatinhas aqui? Gatinho, cê gosta mais de Red Label Gatinho, cê gosta mais de Red Label Diga pra mim Tira o pé do chão, Calvary Sai, sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Mas se sobe, não vai, não é verdade E vem dançar forró, ou só vira show Sem você também Elas gostam mais de Ais Bicals Luiz, se elas se arrem Pela galto, vai, piai, pical Sai do chão Sai, 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 sai Sai, 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 sai zói Sai, 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 sai Me aceita E aí Quem tá gostando dá um gritão A festa não vai parar não Porque tem pedrinho pegação Fazendo a festa pra vocês E eu tô indo embora Faltam três minutos pra eu partir Eu posso cantar mais duas A rocha vai É pra tocar no paredão Mãe, deixa A minha mãe, deixa 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 Deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar Ela deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar Deixa eu sentar, ela deixa eu sentar Eu sinto, sinto, sinto um carinho Sinto, sinto, sinto gostosinho Sinto, sinto, sinto um carinho Sinto, sinto, sinto gostosinho Mãe, vença, a minha mãe, vença Deixa eu quitar, deixa eu quitar Ela, deixa eu quitar, deixa eu quitar As meninas do Pernambuco, até o sol Eu, Kiko, 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 um garim, Kiko, Kiko, um gostosinho Kiko, 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 um garim, Kiko, Kiko, da solinho Mãe, vença, a minha mãe, vença Mãe, vença, a minha mãe, vença Deixa eu quitar, deixa eu quitar Eu sento, sento, sento o carinho Sento, sento, sento gostosinho Mãe, deixa a minha mãe, deixa a minha mãe Deixa eu quicar, deixa eu quicar Ela deixa eu quicar Deixa eu quicar, deixa eu quicar E as meninas de Palma, deixa eu quicar Eu, Kiko, Kiko, Kiko Carinho, Kiko, Kiko, Kiko gostosinho Kiko, Kiko, Kiko Carinho, Kiko, Kiko, Kiko dá só meu Lindo, coisa linda Se apaixona comigo? Alô, menininho, menininho do MEC Alô, Edu Salles, Eduarda Salles O que veio fazer aqui? A verdade de tudo que você diria saber Não sou culpada pelo seu ser Quem diria de Deus na fé que eu sei entender E não vou ter mais do nome dela não tem nada a ver Suas coisas a ter se lá fora já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta, escuta calada e vê se não chora Ela quis um amor que um dia você Canta pra mim, Palmares Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar o caí Foi ela que enxugou as minhas lágrimas e me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Quem diria de Deus na fé que eu sei entender E não vou ter mais do nome dela não tem nada a ver Suas coisas a ter se lá fora já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você E não senta, escuta calada e vê se não chora Ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar o meu caí Foi ela quem me ajudou a levantar o meu caí Foi ela quem me ajudou as minhas lágrimas e me fez sorrir Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Foi ela quem me ajudou a levantar o meu caí Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Foi ela quem me ajudou a levantar o meu caí Foi ela quem me ajudou a levantar o meu caí Foi ela quem me ajudou as minhas lágrimas e me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Foi ela quem me ajudou a levantar o meu caí Foi ela quem me ajudou a levantar o meu caí Tá bom, quem fez isso foi você Eu não posso te prender Dizer que eu não vou chorar Isso não vou prometer Diz que a culpa não me pede prazer Essa sua indecisão Me sinto despedaçar Mas não vou me humilhar Nem pedir para você ficar Sem querer Me livrar de tudo nesse lado Que lembra você E começar no começo Vou vender a cama de casal Que ganhamos no noivado De que vá com a cama cheia de espaço E um coração apertado E a criança que você deixou Como já te habitou Pra vir as galas E tanto esquecer esse amor Tá bom, quem quis isso foi você Eu não posso te prender Dizer que eu não vou chorar Eu não vou te prometer Desculpa Não me pede pra aceitar Essa sua decisão Me sinto despedaçar Mas não vou me humilhar Nem pedir para você ficar Sem querer Sem querer Me livrar de tudo nesse lado Que me lembra você E começar no começo Eu vou vender a cama de casal Que ganhamos no noivado Que ganhamos no noivado De que vale uma cama cheia de espaço E um coração apertado E a aliança que você deixou Vou usar de abenço Vou usar de abenço Pra vir as galas E tanto esquecer esse amor Música nova pra vocês Música nova pra vocês Quem bate e esquece Quem apanha lembra Sei que não lembra as vezes Que pisou no meu coração Eu sinto pisada Um tanto humilhada Até que eu decidi Que de hoje em diante Não choro mais não Não é que eu esteja cuspindo no prato Que um dia eu vou É que eu tô passando Pra te dar um recado Que ontem mesmo eu esqueci Chama pra cima Sabe quando eu vou ficar com você? Um dia de São Lucas Sabe quando é que eu vou te querer? Um dia de São Lucas Sabe quando eu vou ficar com você? Um dia de São Lucas Sabe quando é que eu vou te querer? Um dia de São Lucas Valeu Palmares! Aceita ela! Ei! Obrigado minha gente Obrigado TT Produções Bora Jornalina Esse é meu patrão Tchau, 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 tchau Quem gostou faz barulho Valeu Palmares, obrigado Não era pra você se apaixonar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite E logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te avisei Conta pra mim Palmares Não vai ser tão fácil assim Você me apenas mudou Logo você que era acostumado A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor sair Só quem tá apaixonado Quem tá feliz Solta a voz em casa Só vocês Chora, me liga e clora Meu bem, eu te dou Me leve socorro Que sabe eu vou te salvar Chora, me liga e clora Pelo meu amor Pelo meu amor Chora, por favor Por favor Por favor Obrigado pelo carinho Agradecer também Aeronáutico 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 Sem você Sem você Vai que é bom pra me deixar O mundo dirá Não correr atrás E te deixar pra lá Solta a voz e canta Vocês E hoje E hoje E hoje E pedindo volta Eu quero ouvir palmares Tá vindo aí Tá vindo aí Na primeira fila E vendo ser feliz E sem só chance Não valorizou Tá vendo? Tá vindo aí Tá vindo aí Tu na primeira fila E vendo ser feliz E sem só chance Volta o dedo Aê O mundo surgiu E ordem E ordem E ordem Aceita ela E ordem E ordem E essa virão Quando abraça o prefeito de Palmar e João Bizeia Joga Joga a mão assim Ninguém quiser ser Sim 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 Joga a mão pro céu E bate na palma da mão